Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo especial aqui para o canal Eu espero que vocês gostem, espero que vocês me acompanhem até o final do vídeo Porque ainda vai ter muita surpresa E para quem não me conhece, eu me chamo Silvana Freitas O nome do meu canal é Família Feliz Peço pra gente já, para quem não é inscrito Se gostar do meu canal, te convido a você ficar aqui Juntinho da Família Feliz E não esquece de deixar o joinha para estar ajudando aqui no canal da amiga Então vamos lá, porque hoje é um vídeo especial de Natal Tá pessoal? Então, é isso Olá pessoal, eu sou a filha da Silvana Silvana Freitas Família Feliz E viemos aqui para poder fazer o especial de Natal para vocês Que ela queria fazer, já estava programando desde a outra semana passada Só que no dia 25 ela começou a gravar um pedaço da introdução Ela acabou passando mal porque ela ficou triste Devido a essas doenças que estão acontecendo nas famílias Muitas pessoas estão passando com as cadeiras e as mesas vazias Entendeu? E a gente teve que dar um calmante para calmar ela E ela acabou dormindo Entendeu? E a gente veio gravar esse vídeo para vocês E para ela também É um especial de Natal para vocês Que ela gosta muito de vocês Amo muito vocês E para ela também é uma boa surpresa Sim, ela é uma mulher guerreira Eu o gênero dela conheço já faz quase dois anos E tipo, ela lutou para isso, entendeu? Lutou e na hora que a gente estava fazendo o vídeo Ela meio que se emocionou Aí a mãe que ficou nervosa Ficou bonitando, chorou Até a gente quase chorou o pé dela Mas estamos aqui firme e forte para ajudar ela nessa batalha Por conta dessa doença que vem aí, né? Abalando todo mundo Ela está muito emotiva Ela tem esse problema de ansiedade e tal Ela está fazendo o vídeo Mas não aguentou fazer o vídeo Entendeu? Ela preferiu parar E a gente está aqui Dando aquela oportunidade dela fazer o vídeo Ela parou, né? Ela não sabe o que a gente está fazendo o vídeo Tá bom? Ela está dormindo E quando ela acordar Ela vai ter a surpresa, tá? Então Vamos deixar aqui um pedacinho do que ela Para a gente fazer aqui Que a gente não conseguiu terminar Mas a gente vai terminar Tá bom? Porque todos nós amamos vocês Tá bom? E é um especial de Natal para vocês, tá? E é isso aí O vento balançou O vento balançou O barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu chamei O filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mal obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé O meu barquinho está Jesus na azareza Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei E ele me guardará Não temo mais o mar Pois firme está minha fé O meu barquinho está Jesus na azareza Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá O vento balançou O meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus na azareza Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Se eu nome eu clamarei Ele me guardará Agora eu vou mandar Um minuto de silêncio Para aqueles que Perderam seus Antiquelitos E que Espero ter força Para lutar Daqui para frente Mesmo sofrendo Com Aqueles que perdemos O que é o momento O que é meu barquinho O que é o amor? 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 Eu vou mandar Então gente, esse é o vídeo de hoje, eu vou estar aqui filmando aqui pra vocês, tá? Pra vocês pedirem o que a gente tá falando, se na nossa hora a gente tá dormindo, tá bom? A gente tá aqui gravando pra ela e ela não sabe, tá? Será que a gente vai ter perto? Tá dopada, ela tá cidada com remédio, que é tanta tristeza, é tanta... Como é que se fala? Agonia de ver as pessoas partindo, as pessoas que a gente gosta, entendeu? As pessoas que a gente quer ver perto, entendeu? As pessoas que a gente ama, entendeu? A tristeza de ver as famílias desunidas pela doença Por não ter as pessoas nas cadenas e nas mesas na noite de Natal E é isso, né? Bom, ela tava muito animada, muito animada, mas conforme ela foi fazendo o vídeo Ela ficou se emocionando muito, 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 muito E aí a gente pegou e... Demos um remédio a ela pra ela descansar E... Damos uma oportunidade de vocês, tá vendo a... A nossa... A nossa... Agradecimento pra vocês O vídeo E... A nossa também... A nossa tristeza, né? Que a gente tem no nosso dia a dia, tá bom? Que... Todos os Natais sejam... Conforme... Não se... Não é feliz, né? Não pode-se dizer um feliz Natal Mas... A gente espera um feliz Natal pra todos vocês, tá? Quem não tem muita palavra pra falar, né? Eu soube assim mesmo É... E quem... Gostou do vídeo, deixa um like aí, tá? Pra fortalecer... Se inscreva no canal E compartilhe Pra fortalecer o canal Tá? Deixar um... Um like Se quiser compartilhar, compartilha, tá? Muito obrigado Deixem os comentários abaixo do que vocês gostaram Um grande beijo pra vocês e sua família E um grande feliz Natal pra família de todos vocês E que Deus abençoe vocês e a família de vocês Um grande beijo Um beijo da família feliz Um beijo Um beijo Então, pessoal Eu gostaria de estar aqui hoje Eu e minha família Deixando uma grande mensagem pra vocês De carinho É... Sobre... Respectivamente A todas as pessoas Que perderam seus entes queridos Neste ano de 2020 Pra essa doença que vem assombrando O mundo, a todo o planeta E... Dizer, né? Os meus sinceros Sentimentos A todos vocês E dizer Que... Talvez o que Deus quer Que a gente Saiba E faça um pouco mais É... Ter um pouco mais de amor ao nosso próximo Estender um pouco nossas mãos Um pouco mais Acreditar um pouco mais Em Deus É... Sermos solidários Enfim Reconhecermos que O nosso Senhor Jesus Cristo Morreu na cruz Por todos nós Então Agora Eu deixo vocês Pra dar continuidade Ao nosso especial De Natal Tchau 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 Tchau